Ia-ha-ha-ha-ha! Salve, salve, meus amigos e minhas amigas! Sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que vocês estejam. Eu sou o Matheus Menezes e esse é o Machado do Poder. Ia-ha-ha! Ai, galera, hoje é segunda-feira, o Dia Internacional da Preguiça e talvez da tristeza, porque estamos fora da Copa e amanhã não é feriado. Mas não é nada. Seguimos curtindo os jogos, seguimos torcendo, domingo tem a final. Então vamos que vamos, contanto que a França não ganhe. Mas, galera, vamos ao que interessa, porque hoje é dia de quê? O que é que é esse cenário? Diz pra você que hoje é dia de unboxing delicioso! Então você veio pra lá, pra não destruir o mundo, e tomara que nenhum avião passe nessa hora. E você... Ai, meu Deus, peraí. Vem pra cá! Galera, hoje é dia de unboxing aí da Geekbox, edição demais. Sim, estou um pouquinho atrasado na Geekbox, mas vamos retomar o passo aí, né? E já até chegou o ar referente ao mês de junho, então essa semana teremos ela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, com certeza. Só não vou fazer as duas juntas, que é pra não ficar muito, né, exaustivo, muito longo. Se a gente do poder já fez o seu trabalho, já foi correndo pra ali, porque hoje ele quer se aprontar, porque ele vai no cinema comigo assistir o Homem-Formiga e a Vespa, ai meu Deus! Então vamos ver o que veio aqui. É mais difícil aqui hoje, hein? Olha! Meu, hein? Um pouquinho ajudiada do correndo, mas... Dá pra lá, danada, se a gente do poder volta, tá vendo? Foi muito afobado, vai ter que trabalhar de novo. Fez pela metade do serviço, dá nisso. Vamos lá. Era lá. Não queremos danificar nada, essa incisão cirúrgica aqui, central, tem que ser muito bem cuidadosamente feita. Pronto, pode descansar. Então vamos lá para o nosso ritual. Epa! Cheiro de caixa! Fica aqui ao ladinho, bebê, que já estamos vendo... Meu Deus, não caia não, por favor. O mundo, literalmente, o mundo do... Plástico, bolha. Vou usar para cobrir minha cama e rolar em cima. Papapapapapá! Vai pra lá. O primeiro item que nós temos é a cartinha de espalha. Não queremos saber disso, então... Tem que ir pra lá. Então vamos ao que interessa. A primeira coisa que nós temos aqui é isto. Parece um controle. É um controle do Super Nintendo? Vamos ver o que que está aqui. O que que tem aqui. Galera, eu acho que temos um porta-moeda aqui do Super Nintendo. É, parece um porta-moeda, eu acho. Olha aí, galera. Temos uma bolsinha de moeda do controle do Super Nintendo aqui com o zíper. Aqui, ó. Você abre assim. Emborrachadinha, bonitinha. Mas eu acho que dá pra guardar outras coisas, quer ver? Pera aí. Ó. Por exemplo, você pega o seu fone de ouvido. Você que está sempre perdendo o fone de ouvido aí no bolso. Vamos lá. E guarda ele. Bonitinho. Tá aqui dentro. Às vezes você quer levar numa viagem. Você tá cansado de deixar o fone se rebelar contra você. E ficar aí todo errado dentro do bolso. Tá aí, né? É um porta-moeda. Acho que é um porta-moeda que serve de fone de ouvido. Temos uma outra lixeirinha para carro. Já digo porque eu digo que já temos outra. Já tivemos uma antes. Há um bom tempo atrás. Então temos outra. Mas eu não sei se isso aqui é porta-lixeira. Ou porta-trecos pra carro, né? Automotivo. Agora esse aqui é do Batman. Ah! Você coloca ali no seu carro. Acho que ali no câmbio, né? Ou sei lá onde você consegue colocar isso aqui. E pode guardar coisa. Quando eu digo que não é lixeiro, ó. Porque tem um espaço aqui. E tem um espaço maior aqui em cima. Então você pode colocar outras coisas além de lixo, né? Dá pra deixar no banco traseiro. Isso aqui. Pendura no encosto de cabeça ali. Tira o encosto e coloca no ferrinho. Deixa aí se você tem um filho, né? Pra colocar as coisas atrás. O outro ele tá até aqui, ó. Eu sempre deixo ele pendurado aqui. Tá com o Hagridzinho aqui com o Migo em pelúcia aqui do Mindinho, da Umbrella. E tá aí. Temos um porta-trecos aí automotivo, barra lixeirinha automotivo aí. Bem bacana. Bem legal. Continuando o próximo item que nós temos, galera. É um negócio rosa. Que dá pra ver aqui pelo plástico bolho. Ah, meu Deus. Galera. Temos um sabão. Sim, temos um sabão. Um sabonete. Mas não é qualquer sabonete. Saca só no detalhe. O nome é Tyler Druden. Significa alguma coisa pra vocês. Brad Pitt e Edward Norton. Galera, temos o sabonete aí de Clube da Luta. Que legal. Olha, bacana. Bem legal. Agora eu não vou querer usar, né? É um sabonete de verdade. Mas... Sei lá. Vou mandar petrificar isso aqui pra deixar no banheiro de decoração. Porque senão vai um espertinho lá e vai usar. Ou deixa sempre no saquinho aqui. Nosso sabonete do Clube da Luta aí. Não pense que eu vou usar pra tomar banho isso aqui, viu? E o próximo e último item que nós temos, galera. É o mais pesado da box. Temos aqui, ó. Uma caixa. Talvez o que é esta caixa. Na verdade, eu acho que tem outra coisa também aqui, ó. Além da caixa. Minha Nossa Senhora deu pra ver, ó. Galera. Não é uma caixa. É uma luminária. Ah, meu Deus. Olha que luminária a gente tem aqui. Ah, meu Deus do céu. Venha para o lado negro da força. Como tudo Dark Side. Papai. Papai Vader estar aqui entre nós. Ah, meu Deus do céu. Tô ali, ó. MDF aqui na frente. Acho que deve ser acrílico, né? Fibra. Não manja. Mas peraí. Vamos... Vamos acender. Vamos acender. Vamos ligar. Vamos testar. Ah. Tem uma furação aqui atrás pra você colocar aí o parafuso e pendurar na parede. Olha isso, galera. Aqui a fontezinha de energia. Olha que linda. Que maravilhoso. Mais de pertinho. Linda. Ah, meu Deus. Vamos testar? Saca só isso aqui. Ó. Ah, meu Deus. Eu achei que seria branca. Que ela ia acender branca. Mas acendeu vermelha. Olha só que legal. Dá um efeito diferenciado. Eu vou apagar a luz aqui pra vocês verem no escuro. Olha aí, galera. Eu aqui do ladinho. Ah, meu Deus. Linda. Agora no escuro ficou outra pegada. No claro ela aparece mais ou menos. Mas assim, no escuro, que lindo. Até a desligada ela fica linda. Olha só que coisa maravilhosa. Ai, Papai Vader está aqui entre nós. Ai, vou deixar ali do lado da minha luminária da Estrela da Morte. Também que veio numa das Geekboxes anteriores. Muito linda. Linda, linda, linda. E como eu disse, acabou-se o que era doce. E é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. E se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like delicioso. De se inscrever no canal. De compartilhar com os amigos, hein. E também de dar a badalada do amor no sininho do poder para receber notificação de vídeos novos. E como sempre, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem na paz. E... Ha, 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 ha.